Pra que terminou Chamei logo os amigos Me chamou as amigas Postou o videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories Um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories Um storiesinho Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Foi só um stories Um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories Um storiesinho Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Bateu saudade de mim Então liga Alô, Sardinei Atende aí Bora, Felipe, para Pra que terminou Se tu não aguenta Me ver solteiro Cê sabe que eu Quando tô sozinho Eu caio no piseiro Com milagôs da quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sorrir Chamei lá com os amigos Me chamou as amigas Postou o videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories Um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories Um storiesinho Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Foi só um stories Um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories Um storiesinho Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Foi só um stories Pra bater saudade do barão, bebê Respeita a firma Respeita a firma, papão 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma